Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, por mais que o sistema negue a Deus, negue a espiritualidade, os sinais desse ano de 2020 são os mais diversos. Coisas que eles não esperavam, pode ver que você não acha matérias falando dessa notícia que a gente vai falar agora, né? Mas mesmo assim eles tem a cara de pau de falar com a maior naturalidade possível. Então você vai ver aqui que após 800 anos, a estrela de Natal se formará no céu e será visível em dezembro. Então Júpiter e Saturno vão se alinhar no céu e formarão um ponto de luz conhecido como estrela de Belém. Essa dica foi nos enviada pelo nosso querido irmão e veterano aqui no canal, Elias Passos Tenório. Desde já fica o nosso agradecimento em nome de todos. E eu peço que você preste muita atenção meus irmãos, porque parece que realmente a vinda do Criador, ou pelo menos algo muito importante está acontecendo e os sinais são os mais diversos. Eu vejo isso como um sinal positivo de Deus, um sinal de esperança para a humanidade. E eu quero que você preste atenção na matéria da mídia, como sempre ela será manipulada, porque eles são manipuladores, mas a gente vai separar aqui essa parte tóxica da notícia, tá certo? Então vamos lá. Um fenômeno que já não acontece há 800 anos vai se repetir no dia 21 de dezembro de 2020. O evento que poderá ser visto se trata do alinhamento entre Júpiter e Saturno. A formação criará um ponto de luz radiante que é conhecido como estrela de Belém ou estrela de Natal. Aí já é um ponto que a gente precisa descontaminar. O Natal é uma festa recente. Ela foi criada meus irmãos, se não me engano, me perdoem se eu estiver errado, mas em vídeos que eu fiz eu li em algum lugar que foi por volta de 1200, se eu não estiver enganado. Então é uma coisa recente. E esse fenômeno é muito mais antigo do que isso. Inclusive estava presente no nascimento do próprio Jesus Cristo, que não foi no Natal. O mais provável é que tenha acontecido ali perto da época da Páscoa, mais ou menos por aquela data. Os historiadores, inclusive, levando em conta as próprias Sagradas Escrituras, imaginam que a data certa que Cristo deve ter nascido é por volta ali da Páscoa. Eles alegam que tinha que ser verão, porque os primeiros que viram o fenômeno, que viram a estrela, estavam a um relento à noite. E nas épocas muito frias não dá para fazer isso. Então era provável que fosse verão ali. E o verão lá é por volta dessa época, entre a Páscoa ali naquela data, mais ou menos. Então eles quererem chamar de estrela de Natal, é mais uma vez tentando paganizar algo que é do cristianismo. Para quem já está mais desperto, para quem já acompanha o nosso trabalho há mais tempo, sabe que o que a igreja católica tem feito é sempre cristianizar o paganismo. Eles pegam tudo o que é pagão, tudo o que é de oferenda a Deus, homenagem a Deus, e diz que aquilo ali é de tal santo, e coloca para seus fiéis, espalha isso, porque eles têm um poder muito grande também dentro da política, e acabam oficializando aquilo como cristianismo mesmo, um feriado nacional ou internacional. E dessa forma as pessoas vão acostumando, vai passando os tempos, e as famílias vão criando a tradição de comemorar tal festividade, achando que é cristianismo, quando você não acha nenhum amparo para isso, nas Sagradas Escrituras. Então é realmente um paganismo, assim como a estrela que eles falam, a estrela de Natal é pagã, a árvore de Natal é pagã. Quando o marido de Semiramis, que era seu próprio filho, rolava ali um incesto entre ela e o próprio filho mais velho, e o que é que aconteceu ali? Ele foi para o bosque, acabou morrendo em cima de um tronco, e ela para não dizer ao povo que de fato era só um homem, não era um Deus, disse que ele acendeu como uma grande estrela e foi para o céu, que ele era o próprio sol. Então o pessoal daquela época que o idolatrava, pegava aquele tipo de árvore, que ele faleceu, e colocava dentro de suas casas, e em cima colocava a estrela que representava ele subindo ao céu, se acendendo e voltando à sua forma novamente de Deus, e embaixo fazia as oferendas com os presentes, que depois eram trocados entre eles. E essa é a comemoração natalina, que querem dizer que tem alguma coisa a ver com Jesus Cristo, com o nosso Iaruxo, mas não tem nada a ver. É por isso mesmo que aqui na minha casa, eu fiz até um vídeo, bem antigamente, no comecinho do canal, quem manda a minha árvore. Um cristão de verdade não pode participar disso de forma alguma. Se você quer se reunir com a sua família, você se reúne outro dia, mas nesse dia não, porque representa tudo isso. É como se todo ano o Fernandinho Beiramar fizesse aniversário do dia 25 de dezembro, e é como se você dissesse, olha, não tenho nada a ver com o cara, mas todo ano a gente comemora exatamente no dia do aniversário dele. Quer dizer, não tem sentido, irmãos, não tem sentido nenhum um cristão participar disso, por mais que os pastores incentivem isso, eu já disse pra vocês que o que se tem hoje, dentro da maioria das igrejas, é doutrinas maçônicas, doutrinas pagãs, sendo chamadas de cristianismo, e não são e nunca serão. É aí que você começa a entender do que os profetas falavam sobre a porta larga, o caminho largo, o caminho fácil, é essa parte aí. Você vê que o lado deles é muito mais divertido, tem festas, tem rituais, as ogias rolavam solto nesse tipo de festa, você vê que ainda acontece isso. Embora queiram dizer pra você que essa é uma festividade familiar, o Natal, por exemplo, o que acontece mais é as pessoas encherem a cara, e eu, como moro aqui perto de vários motéis, eu vejo, ficam lotados nessa data. Então como assim que é uma festa da família, se as pessoas só vão pra fazer isso, pra sentir prazeres carnais, e encher a cara? Você vê que não tem nada disso. Outra coisa, muitos pais de família sem condições, acabam sendo mostrados pela própria mídia também, como um monstro, não é? Ou seja, você não gosta de Natal, você é um troll. Essa ideia de troll, que é mais uma do paganismo, foi criada justamente, pra que as pessoas não comecem a colocar essa ideia de não comemorar o Natal, porque transformaram também isso, numa época comercial. Então, se você não vai comprar presente pra sua família, nossa, você é um troll, você é um monstro. Ora, você não vai fazer ceia, não vai gastar o pouco que você tem, pra dar de comer a pessoas que muitas vezes nem merecem, nem te consideram. Eu mesmo não faço, mas qualquer tipo de festividade aqui, que a gente vê que tem muita gente que só quer se aproveitar de nós, nessa época. Passa o ano todo, te cruzetando, não te ajudando com nada, mas quando chega nessa data, quer vir com hipocrisia. Então, esse ano eu realmente tô daquele jeito, família. Tô daquele jeito. Eu prefiro muito mais passar aqui com vocês, que tem se tornado cada vez mais a minha verdadeira família. É fato, que vocês estão me apoiando. Eu tenho jeito do meu sangue que nem sequer um like, nem sequer abrir um vídeo meu abre. Então, sinceramente, você no meu lugar, quem você consideraria família? Então, eu considero vocês, meus amigos de verdade, meus familiares. É assim que eu tô, tô com essa cabeça hoje. E eu tenho certeza que muitos de vocês passam pela mesma coisa. Então, a gente vai vendo que essas festividades acabam que substituindo a relação de carinho que a gente deve ter o ano todo. Sabe? O cara pensa assim, não, vou farrapar com o fulano, no final do ano a gente faz as pazes. A pessoa não pensa exatamente isso, mas ela age dessa forma. Ah, eu machuquei fulano, mas quando tiver um evento aí, um feriado de Natal assim, a gente se junta e faz as pazes. Não, cara, amizade, consideração que você tem que ter pela outra pessoa, tem que ser constante, tem que ser todo dia. É como se fosse uma plantinha ali que você tá sempre regando ela, você tá sempre alimentando ela, pra que ela fique cada vez mais forte. Você não pode maltratar e depois querer que ela recupere, porque depois que ela murcha, já era, já se foi. Então, vou continuar a matéria aqui, mas é porque é muita coisa pra gente explicar, mas a gente acaba perdendo um pouco o raciocínio. Vamos lá, vamos ver onde é que eu parei aqui. A última vez que o alinhamento desses planetas ocorreu e causou o fenômeno foi na Idade Média. De acordo com o astrônomo Patrick Hattigan, em entrevista a Forbes, o alinhamento dos dois planetas é extremamente raro. Ocorre uma vez a cada 20 anos ou mais, mas essa conjunção é excepcionalmente rara por causa de quão próximos os planetas parecerão estar um do outro. Você teria que voltar até pouco antes do amanhecer de 4 de março de 1226 para ver um alinhamento visível desse no céu noturno, afirmou ele. O planeta estará mais próximo do dia 21 de dezembro, mas a estrela de Natal será visível de qualquer lugar do planeta por cerca de uma hora após o pôr do Sol no hemisfério norte durante toda a quarta semana de dezembro. A próxima vez que o evento ocorrer só será em 15 de março de 2080, afirma esse especialista. E já encerra a matéria, meus irmãos. Por quê? Porque isso aqui é um grande fenômeno que eles não sabem explicar o porquê isso está acontecendo agora, mas eles têm que falar como sabidões. Eles têm que dizer para você e provar para o gado que eles sabem de tudo, quando na verdade eles não sabem de nada. Sempre que se fala dos fenômenos bíblicos, das coisas que acontecem e são relatadas ali, eles ficam pondo em dúvida. Mas aí acontece um fenômeno desse, tido por muito tempo como mentiroso, como uma fábula, acontecendo agora e você vai poder filmar, você vai poder gravar, você vai testemunhar ao vivo esse fenômeno. E aí, como é que fica mentir sobre isso? Como é que fica desmentir as coisas que a gente mostra aqui no vídeo, que de fato são verdadeiras, e são consideradas teorias, mas vai se passando os dias e os meses e vai se comprovando ser verdade. Vocês vão vendo isso, é por isso que o canal continua, apesar de todo o bloqueio, crescendo. O fenômeno que aconteceu na época de Cristo era real e ele está se repetindo agora no ano de 2020 por causa das coisas que estão acontecendo. A sociedade global, como você conhece, ela está mudando, está chegando aí a IA, para quem não sabe, a inteligência artificial, ela vai substituir muito da mão de obra do cidadão comum, aquele serviço mais braçal, o que está se inventando de robô atendente, robô para pegar no pesado, robô para fazer todos os serviços que aquele pai de família que não estudou muito fazia, ganhava o trocado dele. Você sabe que hoje, a grande válvula de alívio para quem está desempregado se chama o serviço de delivery. E até nisso também eles estão legalizando que grandes empresas coloquem drones para fazer essas entregas. A gente já mostrou isso em diversos vídeos, quem acompanha está sabendo, já está careca de saber e já está vendo isso acontecer. Então, sem ter como ganhar o seu pão, nós mostramos também em outro dos nossos vídeos que muitos dos milionários já estão comprando bancas, eles já esperam o pior, porque essa população precisa se alimentar. E ela vai ter que dar um jeito de fazer isso, vai tirar de onde tem. Quando o cidadão de bem ouvir a sua barriga roncanda do seu filho, da sua esposa e ele não tiver onde encontrar, vai ser um Deus nos acuda. A própria ONU estava dizendo agora recentemente que o Brasil deveria realmente criar esse serviço de assistencialismo, ou seja, ele sabe o que eles estão fazendo. Então você vê que um presidente como Bolsonaro que pensava totalmente contra isso, ele dizia o quê? O negócio não é dar o peixe, é ensinar o camarada a pescar. E eu concordo plenamente, só que ele sabe que os donos do mundo vão acabar com o direito do cidadão pescar, não literalmente a pesca. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando das oportunidades de emprego. Os mercados onde o cidadão, que não tinha muito conhecimento, que não estudou muito, tinha onde arranjar o seu pão, ele não o terá mais. E as válvulas de alívio como serviço de delivery ficará cada vez mais nas mãos das máquinas até sumir. Então, diante disso, meus irmãos, diante das leis que estão sendo criadas, onde torna a sua opinião conservadora, cheia de moral e bons costumes, você que tem a opinião e o comportamento assim, estão criando leis para colocar isso como ilegal, para colocar certos posicionamentos seus como politicamente incorreto e consequentemente ilegal. Estão fazendo isso. Cada vez mais estão fazendo isso. Eu falei para vocês sobre a ideologia de gênero mesmo, que já perdeu duas vezes, mas não tiraram de pauta. Simplesmente dão um tempo. Tira agora, depois a gente tenta de novo. Não extinguiram isso da pauta. E agora já recorreram ao STF. Ou seja, querem impor isso como uma lei, como uma regra, se baseando na igualdade, mas querem fazer. Fora isso, ainda tem a própria política em si, onde está se entregando tudo, todas as fontes de renda do país, inclusive as nossas florestas, estão indo para a mão da iniciativa privada. Logo, logo a gente não vai ter mais nada, nem um chão onde a gente pisa, pertencerá mais à nação. E dessa maneira, meus irmãos, a gente sabe que as coisas tendem a piorar e muito. Mas esse sinal no céu, essa estrela de Belém, é um sinal do nosso Deus, que nós não devemos perder a esperança. Naquela época também, se a gente começar a fazer uma comparação aqui, naqueles tempos bíblicos, para agora, meu irmão, se você fizer essa comparação, você vai ver que naquela época também, que Jesus Cristo veio ao mundo, o povo estava perdido, sem salvação. Aquele povo estava completamente perdido, oprimidos por Roma, o sistema religioso dominante da época, totalmente corrupto, a palavra de Deus distorcida, então as pessoas estavam perdidas, fisicamente e espiritualmente. E naquele momento, sem esperança alguma, que o maligno já estava tomando conta do mundo, já não havia mais chance, aí Deus manda o seu ungido, o seu único filho, para nos salvar. E essa estrela foi esse sinal. E ela vindo agora, eu não sei se de fato se trata da volta de Cristo, não acho impossível isso acontecer. Mas, não querendo saber demais, eu acho que no mínimo serve como um sinal de esperança, uma mensagem de Deus dizendo, olha, eu estou aqui, vocês servem a um Deus vivo, eu não esqueci de vocês. Isso me enche de esperança, sinceramente, acho que devemos prosseguir com as nossas ideias, na nossa batalha, sempre de forma pacífica e respeitosa, mas nunca deixando de dizer o que a gente pensa. Então, meus irmãos, eu vou encerrando esse vídeo por aqui, mas fica aí essa mensagem de esperança, de fé e de amor do nosso Criador para com nós, que disse, que afirmou que até os últimos dias, estaria conosco. Então, quem tem motivo para estar nervoso, são eles, a galerinha do mal. Eles têm motivo para estar nervoso, porque o tempo deles é curto, o nosso não, o nosso só tem de se eternizar. Então, é com essa mensagem de fé e esperança, que o vídeo vai acabando por aqui. Eu gostaria de saber a sua opinião, a sua forma como você vê esse fenômeno. E comenta um pouquinho o que você acha dessa atitude da mídia, né? Ela faz três, quatro linhas de uma matéria tão importante como essa. Mas, enfim, a gente sabe que é assim. Quando é uma coisa que eles querem manipular você, eles escrevem um livro na matéria. Mas, quando é uma coisa que desmente as mentiras que eles já vêm falando há anos, aí é desse jeito. Duas linhas. É ridículo. Não é à toa que vocês têm preferido muito mais ouvir um cabavé lá de nós, como eu, do que certos jornalistas de Araque por aí. Mesmo com toda a censura, com todo o bloqueio que a plataforma faz com esse canal. É por isso mesmo que eu peço também que você ative o sininho. Se não for inscrito, se inscreva. E não espere a chegar notificação não, irmãos. Rigorosamente, Deus tem me permitido todo dia, sete e meia da manhã, soltar um vídeo para vocês. Então, não espera notificação, não espera recomendação, porque dependendo do assunto, isso não acontece de forma alguma. Então, vem aqui no canal. Acordou? Sete e meia, oito horas, nove e meia, dez e meia, quatro da tarde, não interessa. Tem vídeo novo aqui, a partir das sete e meia da manhã, todos os dias, tá certo? Então, fiquem com Deus, meus irmãos, que ele acompanhe e proteja cada um de vocês, principalmente os menores, as crianças, tá certo? Que é a meta deles, dos donos do mundo, eles querem criar um cidadão, uma mente global. Então, que Deus proteja cada um de vocês e fica sempre em cima, família, fica de olho. Porque se deixar, eles querem tomar conta. É isso aí. Fui e sempre encarando o sobrenatural.